Olá! Mais um grande, grande convidado no Maluco Beleza. Eu tenho sempre... Todos os dias lembro-me que é um privilégio ter este projeto porque eu posso escolher os meus convidados e pessoas com quem eu tenho o genuíno interesse de conversar e conhecer melhor. Walter Ugmei, bem-vindo ao Maluco Beleza. Obrigado. És um dos grandes, indiscutivelmente. É uma grande honra ter aqui um escritor, dos grandes escritores contemporâneos da nossa praça e o meu encontro contigo foi relativamente recente porque eu estava aqui a contar-te agora em off ou a relembrar-te aquilo que eu já tinha contado, que fui buscar um livro teu que eu tinha há 10 anos em casa, A Máquina de Fazer Espanhóis, primeira edição. Eu estava aqui a tentar encontrar a capa original porque tu disseste, mandaste-me depois uma... Ah, é esta aqui. Mandaste-te depois uma mensagem, esta aqui deste lado. Que é pá... Porque eu fiz uma referência que tinha, estava a ler o livro, estava a adorar o livro, era absolutamente fantástico. Emocionei-me a ler o livro logo no princípio. E pá, estudei-me pela tua escrita, nunca tinha lido um livro teu. Shame on me. Isto agora. E então, pá, eu tenho que convidar esta pessoa? Pá, tenho que convidar alguém que escreve assim? Eu tenho que conhecer esta pessoa. E, entretanto, começámos a conversar e tal. Lio já o teu mais recente livro, Contra a mim, que também é um livro muito recomendável. Vamos falar sobre ele também durante a nossa conversa. Portanto, tu surgiste aqui na altura que tinha que ser, para eu acreditar também nisto, mas foi uma vontade relativamente recente, decorrente deste livro. Portanto, muito obrigado. Não, obrigado a ele. E, ao contrário, estás a ver a pouca vergonha, já está de mim há muitos anos. Então, é pá, não tem. E agora, isto agora foi de uma indelicadeza da minha parte, não quer dizer que eu não soubesse quem tu eras, atenção. Não, mas sabes uma coisa, eu gosto que as pessoas ainda não tenham lido e que possam vir, sobretudo, há uma... os livros não têm pressa, não é? Nós podemos sentir nas nossas vidinhas, podemos sentir alguma urgência, mas essa urgência no mundo da literatura não é muito aconselhável, não é prudente. E é maravilhoso como um livro que foi publicado há 10 anos, que eu escrevi há 12, 13 anos, pode ainda ser operante, não é? Pode ainda estar vigente ao ponto de, lido por uma pessoa como tu, produzir interesse, não é? Não é interesse mais do que isso, foi impactante. Já há muito tempo que não me emocionava a ler um livro. Boa. E tu sabes que tens ali um livro que cria esse tipo de emoções, o início então é arrebatador. Não vou revelar, tem que ler. O livro ainda está à venda, não é? E, portanto, tu concordas, ainda bem que estamos em sintonia, os livros não têm pressa, não há nenhum... há o tempo que tem que ser para ler os livros. É, e as nossas vidas também, não é? Nós não estamos sempre em tempo de ler um qualquer livro. Nós também vamos a um ritmo que corresponde a uns livros e outros não, e outros não. E às vezes é livro nenhum. Sim. Há tempos, há algum tempo em que não, eventualmente, não lemos, não somos capazes de absorver, até porque se léssemos talvez nada nos tocasse, nada nos diria respeito. Por isso... Este livro, provavelmente, se o tivesse lido há 15 anos, não teria o mesmo impacto que teve. Tu já releste livros porque soubeste, tinhas noção que os leste na altura errada e fizeste questão de os ler mais tarde? Sim, sobretudo já percebi que não gostei de livros por, não por culpa do livro, mas por minha culpa, sabe? Assim, aquela impressão de passar a vida toda a ouvir dizer muito bem deste ou daquele autor, deste ou daquele livro e ter achado muito mal e, de repente, por exemplo, um caso clássico, rotundo. Primeira vez que eu li Dostoyevsky e achei muito chato. Estava fora dos meus ritmos, fora das minhas energias. Era uma coisa que não trazia... Era tudo tão temperado para um outro século, não é? Que a especificidade ou a inteligência do Dostoyevsky não me era atraente naquele instante. E, claro, lido mais tarde, depois de levar nas trombas de toda a gente, não é? Dizendo que, enfim, o Dostoyevsky não me tinha interessado muito. É claro que lido mais tarde, a partir dos 30 anos, sobretudo, o Dostoyevsky cai na minha cabeça como uma maravilha profunda, não é? Agora, de facto, ele não fornece aquilo que um jovem, talvez, pelo menos o jovem que eu fui, não fornece aquilo que eu estava à procura. Para mim, naquela altura, era muito mais a estranheza do Kafka, eventualmente até coisas contemporâneas que hoje, das quais me afasto um bocadinho, como um Bretista Nellis, que era fraturante e que misturava o sexo com alguma criminalidade meio, enfim, não é meio, é mesmo violenta, horrenda, não é? Mas essa frontalidade perante os desejos e os horrores, aos 17, 18 anos, era-me mais necessária, porque eu precisava de lidar com a minha própria ansiedade, com a minha própria frustração, com o facto de achar que não iria a lado nenhum, por exemplo. Isso é válido para qualquer expressão artística, não é? Ou seja, há discos, eu já o disse aqui também várias vezes, há discos que têm que ser ouvidos na altura certa. Eu hoje ouço música que eu ouvia quando era mais novo e não gostava muito na altura e hoje compreendo e sinto e emociono-me. Há um tempo para tudo, a arte, a arte, de facto, acompanha a nossa sensibilidade. É verdade. E não sei se acontece o mesmo, eu ouço agora mais música de pessoas mortas do que pessoas vivas. Sim, 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 é verdade. Mas, por exemplo, um dos casos em que eu, uma das vergonhas da minha vida é ter ido ver o primeiro concerto que eu fui ver do Nick Cave, foi talvez em 91 ou assim, e fui de arrasto assim, não queria ver, não tinha interesse nenhum no Nick Cave, eu adorava coisas muito mais, que a mim me pareciam muito mais robustas, não é? Eu era muito, ainda sou dos Sonic Youth, e a partir dos Sonic Youth ia algumas áreas de um noise rock e ouvia mesmo algum metal, sepultura, mesmo borrados de porão, era assim uma espécie de metaleiro. Embora tivesse sempre depois um pé numa espécie de gótico ou depressivo, os Dead Can Dance que eu amo até hoje, uns Coto Twins, um Joy Division, que eu fui gostando devagar, mas o Nick Cave para mim era assim um chinfreineiro, sabes, àquela altura, era assim um chinfreineiro feio como às portas e eu pensava assim, não quero, mas de repente, sem dinheiro, porque nós éramos uns tesos, de facto, toda a gente ia, os meus amigos todos iam, toda a gente tinha entendido o Nick Cave, menos eu. Sim. E eu pensei, lá vou eu lixar três contos, que era um dinheirão insuportável, vou lixar três contos para ouvir uma porcaria de um palerma, pá, e de facto vejo o concerto e senti-me um imbecil. Como é que eu, que achava que era um erudito dos pós-góticos... E renegavas aquilo. Como é que eu não tinha percebido o Nick Cave? E hoje tenho a sensação de que alguns dos concertos mais impressionantes que eu vi foram do Nick Cave. E adoro, e acho inclusive, depois da morte de um Bau e depois da morte de um Leonard Cohen, acho que no espectro da música pop, rock, acho que o Nick Cave é o grande lord do mundo, percebes, acho que não há nada, não acontece nada, e desde logo depois dos sonhos que terem acabado, não acontece nada na música rock, pop, que me fascine tanto quanto o Nick Cave. Por isso estás a ver o quanto nós precisamos de uma maturação qualquer, não é? As coisas não são imediatas. Por exemplo, uma das minhas divas, também do mal, não é? Eu tenho assim uma panca com as coisas lunares. Uma das minhas divas absoluta é a Diamanda Galassi. E a Diamanda Galassi, a primeira vez que eu comprei, eu comprei um disco dela porque os Sonic Youth adoravam a Diamanda Galassi, por isso o Thustamore disse que a tipa era incrível. E eu fui comprar um disco dela e cheguei a casa e eu tinha ouvido um bocadinho na Tubitec na altura e achei uma merda. E cheguei e levei aquilo para casa, paguei pelo disco em honra aos Sonic Youth. E cheguei a casa e ouvi aquilo mais umas vezes e achei uma porcaria. E no dia seguinte fui à Tubitec trocar o disco e disse, ah, desculpem lá. Não estou para isso. Mas peste pedido, tá? Tipo, dá aqui uns gritos e isto é um jazz e eu na altura só queria rock puro e duro. Não estou para aturar esta senhora. Esta senhora, não dá, não é comigo. E quando fui à Tubitec com uma carinha de anjo, porque trocar um disco não era assim, semana menos, a gente tinha que fazer um peditório muito... Daí o disco disse, ah, não gostei, não é... E o rapaz até disse, pois não é muita sonda porque não tem guitarras, não sei do quê, não é assim muito rock, isto é assim um bocadinho mais blues, assim. E depois não gostei nada. A questão foi que o disco não estava dentro da caixa do CD, aquilo era um CD. E eu esqueci-me do CD no leitor em casa. E eu pensei, arrasto, parta, eles ao segundo dia já não trocam discos. Aquilo é... Perdeste o timing. Perdeste a janela de tempo. Fiquei ali e eu lá fui para casa, não é, naquele dia. E pensei, eu vou ouvir isto outra vez. E tu sabes que só por aquela contingência, eu acho que em princípio já não vou ter coragem de ir lá o trocar outra vez. Abriu-te o espírito. E é hoje uma das mulheres que mais me fascinam no mundo. Eu confesso aqui a minha ignorância. Disseste o nome? Diamanda. Diamanda. Galás. 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 Aqui temos. Eis a maravilhosa, só de ver as fotografias, se percebe que ela era... Ah, que uma diva, isto é uma senhora. Porém era... Que é uma das mulheres da minha vida, obviamente. Sim, senhores. Poderosíssima. Mulheres da tua vida, poderosíssimas. É a única pergunta que eu tinha aqui engatada para ti. Porque eu não sabia, mas alguém da minha equipa forneceu mais esta informação, que o livro de Cristina Ferreira tem o teu prefácio. É verdade. Sem nenhum juízo de valor, atenção, não estou aqui a fazer nenhum, mas como é que isto aconteceu? Eu ainda não... Eu não sei muito bem qual é que é o teu livro. Tu o saberás com certeza, porque fizeste o prefácio. Sim, ela ainda não revelou exatamente. De cima, de puta para cima. É isso? De puta para cima? De puta para cima. De puta para cima. Portanto, conta com o prefácio de Walter Ugmein. É verdade. Falam disso. Olha, a Cristina Ferreira faz o favor de ler os meus livros. Há mais tempo que estou. Estás a ver? Portanto, já tem um crédito que eu jamais vou ter. Por isso, coloquemos as coisas no lugar certo. A Cristina gosta do que eu escrevo e em alguns instantes coincidimos em algumas coisas. Mas já se cruzaram, foi? Sim, ela fez-me uma vez uma entrevista para a revista dela e pronto. E ela tem sido sempre muito cordial comigo. A verdade é que este livro que vem aí da Cristina Ferreira é um livro que eu acredito que... Para cima de puta. Eu estava a dizer de puta para cima. Para cima de puta. Este livro é fundamental. E eu espero que se saiba entender a importância deste livro. Porque as pessoas estão à espera que seja uma história da vida dela. Talvez até, eventualmente, a história que envolve esta passagem dela de uma estação de televisão para outra. E não tem nada a ver. Este livro vem discutir um tema que é fulcral na atualidade. E ela está na posição perfeita para servir de exemplo e para servir de levantamento desta questão. Eu diria que em Portugal não há nenhum cidadão português que esteja na posição mais certa para levantar esta questão do que a Cristina Ferreira. Bom, eu só posso imaginar que tem a ver com bullying, ofensa... Como tu estás a dizer, eu não vou negar. Sim, claro, claro. Ok, ok. Estou muito curioso para ler o prefácio e ver o conteúdo. Ela é mestre na promoção e no marketing. Ela vai promover isto muito bem. Já o está a fazer, de resto. E é um livro que, a começar pela capa, pelo título, é já uma provocação, para cima de puta. Presumo que tenha sido alguma coisa, algo que lhe tenham chamado. Isso que até foi a coisa mais soft, mais simpática. Portanto, há aqui um convite que te foi endereçado, mas decorrente já de uma amizade, de uma relação... Sim, eu creio que do facto dela admirar o que eu escrevo e achar que eu poderia estar numa posição boa ou confortável para... Sabes, eu quero muito que este livro, eu acho que seria muito importante que este livro fosse discutido em sede certa, digamos assim. Que as pessoas deem oportunidade ao livro, de o livro exercer a sua importância. Porque eu acho que, de facto, mais exposto do que a Cristina Ferreira, português, só o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo, sendo contestado ou invejado, sobretudo invejado por muitos, não é sujeito ao insulto a que a Cristina está sujeita. E isso passará muito pelo facto de ser uma mulher, uma mulher com poder, uma mulher empoderando-se, uma mulher bonita. porque a Cristina não tem, não tem nada que solicite uma piedadezinha por parte do cidadão comum, não é? Se fosse... A menos as suas origens humildes, não é? Eventualmente. Sim, mas a verdade é que, enfim, não lhe faltará hoje uma boa casa e algum conforto, e ainda bem que assim é. Mas por mérito próprio. E a verdade, e por mérito próprio, por causa do trabalho dela, a verdade é que, enquanto coletivo e na cretinice geral, onde todos às vezes chafordamos, tendemos a ser um bocadinho mais benevolentes. Se as pessoas, de repente, tiverem ali alguma coisa que pareça prejudicá-las aos nossos olhos, sabe? Não é o caso. Sim, tipo, ah... Pois mesmo. Ah, ela é rica e não sei o quê, mas tem aqui este defeito, este problemazito que eu, por exemplo, não tenho, por isso, ainda bem que ela é rica porque é uma compensação... Não é o caso. Que não é o caso. E eu acho que isso irrita muita gente. Irrita muita gente o facto de ela ser uma belíssima mulher, empoderada, a saber bem o que... A ter, eventualmente, os seus casos e a ninguém conseguir dominar, ninguém consegue perceber muito bem com quem é aquela... Eu também não estou a dizer nada porque eu também não sei, não faço ideia, não tenho acesso à intimidade dela. Sim, sim. Mas eu acho muito importante discutirmos a liberdade que todos nós temos nas plataformas que... Nas novas plataformas de comunicação, até que ponto é que não nos estamos a transformar em seres desumanos. e, sobretudo, a achar que vamos sempre passar incólumes no exercício dessa desumanidade. Bom, a desumanidade sempre existiu, a má licença sempre existiu. Agora, é mais impune, não é? E é requintada. E é requintada. Porque tu, numa conversa de café, dizes uma coisa assim, mas aquilo nem te... Enfim, todos nós, numa conversa entre amigos, podemos dizer assim uns impropérios sobre alguma figura que nem sequer conhecemos, com quem nunca nos cruzamos, e dizemos uns impropérios, mas, na verdade, tanto os dizemos como já sabemos que aquilo não tem conteúdo, não é? Não nos interessa nada, não nos aquece nada. No instante seguinte estamos distraídos com outra coisa qualquer e aquilo não é um assunto na nossa vida. Quando isso passa para a internet e as pessoas na internet se expõem redigindo, dando a cara com os nomes, não é? Os perfis verdadeiros, não é? Sim, é que muitos deles não são falsos, são pessoas reais. Não são pessoas reais que assumem aquilo. Vai lá ver e é uma senhora que trabalha no banco, é o senhor que é engenheiro não sei onde. Exatamente, cujos filhos até são professores, até são educadores, até... E, no entanto, sucumbem àquela maldade ao ponto de acharem, não, eu vou mesmo escrever isto, eu tenho mesmo o direito de insultar esta pessoa desta forma. E algumas coisas são escabrosas, não é? É para lá do... Para lá de puta. É para lá de puta, exatamente. É muito para além de ser feio, é mesmo criminoso. Muito bem, vamos às perguntas dos nossos patronos. Eu fiz assim um... Eu tenho uma vaga ideia porque eu gosto de ser surpreendido, por muita irresponsabilidade que isto possa soar, gosto de ser surpreendido pelas perguntas, eu tenho muita confiança, nos patronos do Maluco Beleza, quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que apoiam o nosso projeto, independentemente do valor. Há uma campanha que está em curso com 15% de esconde-se se tornarem patronos logo de um ano, por cerca de 10 euros. Apoiam já o Maluco Beleza por um ano e convenhamos que é um valor até bem simpático para poderem fazer perguntas aos nossos convidados, para assistirem também a conteúdos exclusivos. O Hugo Moreira foi o primeiro a entrar aqui na nossa conversa e faz uma pergunta, eu não como é que será o maior desafio para um escritor? A inspiração ou a criatividade? Importa talvez aqui separar as águas e explicar se há esta distinção. Bem, nós temos de responder porque estas pessoas são os pagantes. Exatamente. Isto tem de dar... Isto existe por causa delas. Exatamente, isto tem de dar direito à resposta. Sim, por isso eu tenho a sensação de que a inspiração deixa de ser uma questão pelo facto de ela ser uma forma de vida, ou seja, eu não acredito na inspiração como algo que nós possamos baixar, não é? Como uma coisa assim, um estado induzido. Sim. Eu acho que aquilo a que normalmente se chama inspiração, eu chamaria de uma inclinação natural para. Sim. Por isso, de alguma forma, ainda que eu possa em alguns instantes não saber escrever, não conseguir escrever, eu de alguma forma estou sempre inspirado, não é? De alguma forma... Há uma propensão natural. É, porque a maneira como eu vejo o mundo já é um bocadinho literária, ou já... Eu olho para as coisas e de algum modo eu estou a procurar palavras, ou estou a traduzir. Mas não está dependente de nenhum fator. Agora, o que pode acontecer, a criatividade, não é? O que pode acontecer é que nós não estamos capazes de ser criativos, não estamos capazes inclusive de criar nada, de fazer nada. Há alturas em que, pelo menos, eu me sinto profundamente analfabeto, por isso não consigo ler, escrever, não sei ler, não sei escrever, sabes? Sim. Não sei. É uma coisa que me transcende de tal maneira que eu fico fora do mistério. Sim. E pasmo, não é? Fico assim, caramba, estas folhas, estas páginas, os livros, não é? Dizem que fui eu. Tu próprio não acreditas que foste capaz de produzir aquilo, porque sentes tão incapaz. Como é que isto é possível? É verdade. Apesar de estás inspirado, podes ser uma inspiração, mas falta de capacidade de produzir. Apesar de estar constantemente nesse estado poético, de procurar uma coisa que é um bocadinho, eu não diria etérea, mas é um bocadinho desfasada do imediato, percebes? É como haver sempre assim uma coisa lateral, alguma coisa um pouco ao lado, percebes? E por isso eu vejo assim um bocadinho as coisas desta forma. Então o teu maior desafio será a criatividade, combater a falta de criatividade. Eu não corro pela inspiração. A inspiração se calhar é uma condenação minha, é uma forma de ser. Por isso o que ocorre às vezes é por me manter criativo, é por olhar para as coisas e pensar assim, já fiz isto, já alguém fez isto, o que é que eu posso fazer que possa parecer minimamente novo? Olha, mas eu vou pegar naquilo que disseste, porque a inspiração pode ser um dom, não é? Um dom, mas pode ser uma cruz também. Quando dizes que estás condenado a estar inspirado, em que medida é que isso te traz dissabores ou mal-estar ou... Não é tanto dissabores, mas é assim uma esquisitice, sabes? Não te sentes normal. O não ser, eu não sei como é as outras pessoas, as outras pessoas estarem todas e divertirem-se em um determinado momento e eu estou ali com umas palavrinhas como se estivesse encalacrado com, eu não diria uma palermice, mas com uma cromice, sabes? É assim, uma coisa assim, pronto, está tudo a curtir muito, está tudo a dançar. E tu estás ali abismado numa coisa qualquer. Já toda a gente sacou uma mocinha e eu estou ali com uma coisinha porque me vai dar ali umas palavrinhas. E sempre foi assim. E sempre foi assim. E já foi pior, porque, por exemplo, eu estou profundamente ajudado pelo advento do telefone inteligente. Sim. Porque antigamente eu andava com os caderninhos. Com os bloquinhos. E eu costumava dizer, era como estar aleijadinho, sabes? Era assim, tipo, imagina, ainda por cima eu com um passado pós-gótico punk rock'n'roll em mega concertos ou às vezes em bares onde está toda a gente a fazer mocha e não sei o quê. Estás com um caderninho. E eu estava viradinho para uma paradinha com um caderninho. Isso aconteceu em meio de concertos? Isso aconteceu em meio de concertos. Em meio de um bar? De uma noite de um bar? Posso dizer, por exemplo, que o Apocalipse dos Trabalhadores, o último capítulo foi integralmente escrito durante um concerto do José González. Que não é heavy metal e não sei o quê, mas... Mas tu não estavas a ouvir a musiquinha na altura? Não percebi nada. Eu queria, inclusive, já nem me lembro, porque é uma coisa que saiu do meu itinerário musical, mas ele fazia uma versão de um tema qualquer que eu achava lindo, de um clássico do jazz, não sei o quê, e eu passei completamente, não dei por nada, não ouvi nada. No fim, quando bateram muitas palmas e aquilo era para nós nos levantarmos, eu pensei assim, ainda bem que eu acabei, eu acabei literalmente o meu livro ali. Costou-me, tiveste uma alvação. E eu pensei, olha, que bem feito. Cando da timing. Custou-me, não sei se 35 horas ou 40 horas, peguei 40 horas para terminar o meu romance e ter direito a uma palavra no final. E sair feliz dali. Estás a ver, isto, ali acabei um livro e tudo bem, mas muitas das vezes não acabo porcaria nenhuma, muitas vezes tomo nota de coisas que não saem para nada, que são só uma ilusão, porque às vezes não estamos, estamos super inspirados, como sempre, mas não estamos criativos, não conseguimos. E então resultam uns pastelões que não servem para nada. Agora imagina o que é, ali foi José González, já me afastei, não sei, imagina se eu estivesse a ver aí uma Teresa Salgueiro e me tivesse ausentado para escrever um pastelão que não serve para nada. E agora fazes com o telemóvel, vais ao smartphone e... E agora é muito mais confortável. Debitas em áudio ou escreves? Não, escrevo. Porquê que eu digo que isto é uma benesse tremenda? Porque já não parecemos... Estão cromos. Estão cromos, exatamente. Já não parecemos os aleijadinhos, porque as pessoas pensam que nós estamos a mandar umas mensagens a um povo, a um Instagram, e então ninguém nos incomoda. Percebes? Estamos absolutamente imersos na normalidade. O que permite que se diminua os índices... O grau de cromice. De cromice. Exatamente. Olha, estávamos a falar da tua infância, não é? E se isto tinha começado cedo, essa tua condenação à inspiração, isto remete-me para o teu último livro, O Contra Mim. É um livro absolutamente delicioso, porque conta, e agora vais-me esclarecer, a tua história, ou pelo menos uma projeção daquilo que poderia ser a tua história, desde que tenha realidade, o livro está... já agora posso... olha, vou-te contar aquilo que te contei. O livro está dividido em capítulos, em pequenos contos, em pequenos episódios, o que é ótimo para quem, como eu, não é um leitor de longa duração, uma hora se quer ler. Maratonista. Maratonista. E então é um livro que tu podes ler 10 minutinhos, depois outros 15, depois outros 10, e nunca perdes o fim à meada, porque ele está muito bem construído. E eu estou na dúvida, até que ponto é que tudo o que está aqui é verdade? Se é uma projeção tua, se é uma... fala-me disto. Porque ele fala de um rapaz que também foi, desde muito cedo, assombrado com palavras e com este... Exatamente. Fala-me disto. É, sabes, o livro é a minha mais pura verdade, mas o facto de ser a minha pode não ser a mais pura verdade dos outros. E por isso não há provas, há algumas provas, mas é sobretudo indicativo. E eu vejo o livro... eu creio que o escrevi para procurar a construção de um determinado tipo de sensibilidade. Ou seja, porquê que de um rapaz, de um determinado rapaz resulta um escritor? Sim. E um escritor mais ou menos assim, não é? E por isso, eu estou à distância de 36 anos desta criança, o livro acaba quando eu teria 13 anos, estou com 49, estou à distância de 36 anos e eu estou convencido que eu não sou esta criança, mas fui. Eu sei que fui. Sim. Mas eu já não sou esta criança, há muita coisa que se arrumou de outra forma, que se entende de outra forma. E foi muito interessante escrever o livro, não tanto simplesmente positivando as coisas de que eu me lembrava factualmente, mas sobretudo tentando recuperar esse espanto que era feito do facto de eu ser o filho mais novo, estar impedido de saber a verdade por todos os meios, porque eu não era preciso para ser responsável por nada, eu era preciso para ser criança, era aquilo que a família queria, era que eu fosse criança, para que eu fosse ingênuo e que estivesse supostamente protegido dentro daquele véu de ignorância o todo o tempo possível. E por isso, quando se existe num universo destes, mas depois tens de enfrentar coisas até fraturantes e todos nós temos instantes em que as coisas não são boas. Os episódios de morte são fatuais, aconteceram na tua vida? Os meus pais perderam um filho antes de eu nascer, eu tive de aprender a ter um irmão morto, digamos assim, era uma obrigação minha, era ter um irmão que não estava connosco e por isso que nós visitávamos. Estava deitado, não é? Como tu dizias. Que visitávamos num cemitério, eu dizia que era um menino horizontal. Horizontal, exato. E dizias de facto? Dizia. E se lembras-te? Era um menino horizontal. Eu achava que, por diferença, nós éramos verticais, por isso eu achava muito... Mas como é que uma criança tinha essa... Mas isso já será essa coisa pasmada com as palavras, delirante com as palavras, à procura de estranhezas nas palavras. Para mim as palavras eram... não eram concretas, percebes? Nunca foram. Foram sempre um bocadinho... eu sempre suspeitei, sabes? Assim, esta palavra também serve para dizer o contrário. Também serve para dizer outra coisa qualquer. Sem revelar muito... O livro é delicioso, já o disse. Estou aqui a vendê-lo muito porque vale mesmo muito a pena. Aquilo que acontecia que tu relataste no livro em que tu pegavas em palavras e misturávalas... misturávalas... não sei se estou a conjugar isto bem... quase aleatoriamente e encontrar novos significados, juntar pirilampo com... Com a nuvem, com o cristal e com as faícas. Isso acontecia? Dizia que acontecia, acontecia. Eu misturava... Sabes, na minha cabeça eu fazia uma coleção de palavras. Eu não escrevia poemas, não escrevia histórias, nem sabia... eu era muito novo. É preciso ver que eu teria 5, 6, 7 anos, não é? Por isso eu não sabia que se escreviam poemas, não sabia que se escreviam histórias. Mas na minha casa não havia livros, havia dicionários sobre... Havia a Bíblia. Havia a Bíblia. E que eu não podia sequer mexer, por isso não calaria, não podia mexer. E o que eu fazia, eu elencava palavras, normalmente em modo top. Sim. A primeira mais bonita, a segunda mais bonita, a terceira mais bonita. E era de tal maneira, imagina, para vezes o grau de cromice que estas coisas podem chegar. Ou de genialidade, de valver ou de genialidade. De tontaria. Eu chegava... Às vezes apaixonava-me tanto por alguma palavra, que eu queria subi-la no top das preferências. Isto é absolutamente humilhante. E eu ficava com pena das outras palavras. Sabes, aquela que seria... Eu nunca consegui, por exemplo, destituir do primeiro lugar a palavra pirilampo. É extraordinário. Porque me fascinavam de tal maneira os pirilampos, que mesmo quando eu aprendi que se podia dizer também vagalume, que concretamente é muito mais bonito... Que é a expressão brasileira? Que é uma expressão mais brasileira. É brasileirada. Que é muito mais bonito do que pirilampo, concretamente. Não sei, eu acho que o meu perfil pirilampo. Ai, vagalume, vagalume. Não, mas pirilampo. Uma coisa que vaga o lume, que deita fogo, o fogo. Sim, não sei. É tão mais... Sei lá. Sim. Mas mesmo quando eu aprendi que o pirilampo também era o vagalume, eu nunca, jamais, sequer, anotei num dos meus tops, vagalume, não podia ofender a palavra pirilampo. Porque pirilampo era uma palavra fundadora para mim. Era uma palavra que me tinha educado para a maravilha. Sabes? Que me tinha inaugurado uma certa maravilha. E por isso, ainda que as palavras pudessem não sentir nada, quem sentia era eu, eu via-as como entidades, com uma profundidade que não era só da pragmática, da prática de falar. Eram coisas para mim que chegavam a um ponto quase espiritual. Elas espiritualizavam o mundo. E por isso, eu quando remexia os meus tops, aquilo era de uma agrura tremenda, percebes? Porque eu carpia... Porque feria as suscetibilidades. Exatamente. Porque eu carpia por aquelas entidades todas. E isto, com tão... Como tem realidade, isso é que é absolutamente incrível. Pois é, era uma patologia muito... Pai que bendita a patologia, porque deu neste escritor absolutamente maravilhoso. E pronto, está aqui hoje comigo, à nossa, à conversa comigo e com os nossos patronos. Vamos aqui à próxima pergunta. Esta vem do I8C e diz o seguinte. Boa noite a todos. Ao longo do nosso percurso escolar, somos muitas vezes confrontados com a leitura de livros. Por exemplo, o Memorial do Convento. Mas a grande maioria dos alunos procura sempre os chamados resumos. Na sua opinião, como se pode atrair mais pessoas à leitura e evitar estes facilitismos? Um bem-haja a todos.